Chegou a hora de debochar, tirar um sarro, gastar de vez, meus queridos. Por quê? Porque na terça-feira, se vocês se lembram, na madrugada de terça-feira, assim que acabou a votação, Cesar Black abraçou o Chai. Chegou lá naquela, acho que é a área, né? Começou a gritar, Obrigado, não sei o quê, obrigado! Meus amigos, agora é a vez da Marcia Fu colocar tudo pra fora, que no dia ela tava querendo tretar. No dia ela tava querendo sair da casa da árvore e pegar o balde e dar na cara do Cesar Black. Mas ela se segurou. E aí, meus queridos, chegou o dia de ela botar tudo pra fora. Olha lá. Parecendo um maestro com as meninas. Quem? Black. Todo cheio de estratégia. E isso que aquilo tá lá. Dando a aula de estratégia dele, né? Bem feito! Bem feito! Pra deixar de ser soberbo, bobo! Achou que nós íamos desferrar. Bem feito! Bem feito! Tá bom? A soberba precede a queda e a ignorância chama a destruição. É uma premissa bíblica, minha gente. Não tem o que fazer, cara. Cara, o Cesar realmente tava fora do comum, cara. Tava muito soberbo, muito arrogante, tava ignorante e colheu o que plantou. O cara semeou aquilo que ele plantou hoje, cara. Saiu de lá, torcendo, pá. Esqueceu que estávamos aqui tudo assistindo. E no reality show não é como a vida real, né? A vida real demora pra chegar a conta. Já no reality show é de uma semana a outra. Você já vai ter sua conta chegando ou não. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e a gente volta mais tarde com mais vídeo, beleza? Estamos na meta de bater 300 mil seguidores, então clica nesse botãozinho vermelho e inscrito e inscreva-se. Ajuda o canal do Rafa. É nóis!